Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.br Obrigado. 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 E vocês vão ser os atores, os atores e os atores, através da Europa, do debate, das soluções que vão ser roubadas durante o ano 2021-2022. É um trabalho que ainda está em progresso. Como a Rome, a Europa foi e não foi construída em um dia. A Europa foi e não foi construída em um dia. A Europa foi e não foi construída em um dia. A Europa foi e não foi construída em um dia. A Europa foi e não foi construída em um dia. A Europa foi e não foi construída em um dia. A Europa foi e não foi construída em um dia. A história de dificuldades e dreams, de setbacks e ativimentos. Então, nós nos encontramos hoje em dia de l'Europa, do 9 maio, em um dia do Parlement Europeu, do Parlement Europeu, do Parlement Europeu. do Parlement Europeu. por seis meses, a União Europeia, o Portugal, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, os três presidentes também do Comitê Exécutivo da famosa Conferência para o Futur da União Europeia. Próximo com nós também 27 estudantes Erasmus. E aí, você distingue, sobre os escritos, os 27 ministros da União Europeia e 500 cidadãos que nos acompanham. Tanto de bons fatos que se penam no berço de esta conferência, composada de uma série de debates mas também de discussões menadas por os cidadãos. Ela deveria permitir a todos de compartilhar suas ideias e, sobretudo, de formar nosso futuro em comum, principalmente através de uma plataforma numérica em 24 língues. Sim, Carolina. Mas para este projeto, para sucesso, é que precisamos de vocês, os EUROPEANs, para respirar vida e impacto nisso, para realmente fazer isso um ferro para uma união democrática mais democrática da União Europeia. Covid-se levou os problemas dos últimos últimos anos ou meses, mas também mostrou algumas fortes e um espaço para melhorar. A pandemia pode inspirar uma grande quantidade de sugestões para o mudança. Hoje, os líderes políticos da União Europeia estão presentes aqui e estão aqui para lhes dizer, para explicar por e como eles começaram esta conferência ou conversa, se você gostaria, e o que ela deveria levar. E nós começamos a recolhido o presidente Emmanuel Macron, certamente muito feliz, o presidente francês, que nós nos encontramos no seu sucesso do Parlamento Europeu que não foi investido por os deputados durante um ano por causa da pandemia. M. o presidente, a você a palavra para abrir esta cérémonia e talvez nos dizer também um pouco a sua visão do futuro da União Europeia. Obrigado. 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 Obrigado, mesdames. M. o presidente do Parlamento Europeu, Mme a presidente da Commission Europeu, M. o Primeiro-ministro, mesdames e senhores ministros, Mme a vice-presidente da Commission Europeu, mesdames e senhores parlementares, mesdames e senhores, aqui presentes hoje e por o truchamento de essas conferências, eu sou, em verdade, muito feliz de vocês e que nós nos retrouvamos aqui hoje em esta Jornada de l'Europe. Muito feliz também que nós a celebramos por um envolvimento político comum, por a música, que é sem dúvida nosso universo e eu agradeço e os artistas que se são também rendidos disponíveis. estar juntos aqui em Strasburgo, hoje em 9 de novembro, diz muito sobre o que nós somos e sobre o que nós trabalhamos a ser por 71 anos, e nós vimos com a partir de suas arquivas os momentos fundadores. Strasburgo, em verdade, é a cidade de Réconciliation, é o symbolo vivo de esta Europa que refusou a guerra para construir a paz, que refusou a ocupação com a cooperação, que refusou a inquiétude do olhar para a fronteira para insuflar a confiança e a amizade. É isso, a história de Strasbourg, do Parlement aqui mesmo. Sim, Strasbourg, capital de Europa, é um symbol. E nós não construímos de imaginário europeu, de sentimentos, de comunidade, sem symbol. Strasbourg é o foyer de o que a Europa pensou e pediu para ela mesma, em seu redoramento democrático e seus valores. E aqui, não apenas o passado, nós nos inspiramos cada dia para construir o futuro. É aqui que bat o coração da democracia europeia, do Conselho da Europa, do Parlement europeu, que são as valores que nos reuniram, e que não são uma pobreza, mesmo que alguns querem os atacar, que são nossa força e nossa identidade. E eu vou te agradecer, M. o Presidente, quer David, por sua presença hoje e a decisão de repartir os trabalhos do Parlement europeu à Strasbourg ao mais rápido. Nós n'avamos longuamente parlado antes. Então, este élan fundador, esta chronica dos tempos que nós venimos de parcourir rapidamente, devemos nos conduzir, ao fundo, a não nos habituar à a situação presente e aos faiblesses que aparecem, mas, ao contrário, a rester ardentes optimistas e ardentes ambitivos. Eu acho que é nosso dever. E a nossa união precisa de uma nova respiração democrática. E é todo o sentido da conferência sobre o futuro da Europa que nós lançamos hoje hoje, juntos. Nós lançamos, você lhe lembrou, em um contexto inédito, aquele de esta pandemia que nos frape por mais um ano, em todo o mundo, mas particularmente em Europa. Então, quando essas grandes crises chegam e nosso passado é alojado por de taisos encontrosos, há sempre de profundo, existenciais, civilizacionais, que se instalam, e nós os vemos hoje hoje em nossos olhos, que vêm, de certa forma, remetir em causa o que nós somos, ou que nós vamos fazer, por pertes e profits, tudo o que nós temos construído. É isso o risco hoje hoje, o que é de impatience, de la lassitude, de uma forma de depressão que se seria instalada, de confusão dos esprits, onde, de um só de repente, tudo se dissuou. E eu já entendi esse processo de Europa que faz cada dia. Essa espécie de desfetismo ambiante que consiste à dizer que a Europa, olha, não é no encontro, não somos. Eu lhe respondo que, ao contrário, nessa crise, é um modelo europeu que se está afirmando, mas também de pista de progressão, dos desafios que nos foram, justamente, oposados. Esse modelo, nossa identidade profunda, é o que nos fez tenir durante essa crise. E eu quero, em começando, ao fundo, en ouvrando essa conferência, alors que nós vamos falar das décadas a vencer, lembrar que se nós vamos resistir juntos à essa pandemia, é porque, desde 71 anos, nós construímos o que não era absolutamente uma evidência. E nós vamos, primeiro, resistir, por nosso modelo de proteção social, por uma Europa de solidariedade. E ela é o fruto de um modelo, a la vez produtivo e social, de uma Europa de competitividade, de produção, de força econômica, mas que sempre pensou, essa solidariedade desde o começo. Solidariedade regionale, territoriale, solidariedade nos sociedades por uma política ambitiazada. E olha bem essa pandemia, nela parte de fora do mundo, nós não temos tanto privilégio as vidas, e nós devemos nos felicitar, mas tantos continentes nos sacrifiam vidas para simplesmente preservar a economia, porque eles não tinham de escolha possível, não tinham de escolha a fazer. Nós fizemos esse escolho em Europa de solidariedade e de humanismo. Mas, principalmente, em fazendo isso, nós temos acompanhado todos os nossos atores, nós temos reforçado nosso sistema de saúde e nós temos financedido. Nós temos, juntos, nos comerciais, nos artesais, nos trabalhadores indígenas, nos industriais e todos os sectores que eram os mais interessados. E nós devemos ser fios disso. E este escolho foi evidente? Eu vou dizer, os países pobres, os países muito interessados, ou mesmo os países com os rendimentos intermédiais, foram obrigados de sacrifiar muitas vidas simplesmente para preservar a vida econômica e social, sem que as crises foram fecham ainda mais de vítimas. Outros países foram sacrifiar muito de suas actividades econômicas porque eles não têm o mesmo modelo de solidariedade. Eu penso aos amigos, aos amigos da América. Nós temos esse modelo. É uma força. Ela faz que nós temos juntos resistido. Nós temos também uma resposta rápida instruída pela crise de há 10 anos. Ráponses monétaires imediates, uma resposta budgética rápida com o plan de relance europeia de juillet de solidariedade e é o que nos fez, desde o início da crise, portar essa foi de solidariedade em propós a iniciativa Acta, nos partenários africãs, em ter uma solidariedade com nossos irmãos dos Balcãs e em continuando a abatir essa solidariedade. de 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 solidariedade. democrática e sereine. Esse modelo productivo, solidaire, democrático, é a nossa identidade europeia. Esse modelo, é o attachamento à a preservação do ambiente e do clima. E nós temos essa ambição durante a crise com o Green Deal. É a justa regulação das plataformas numérias e a proteção da vida privada. É o respeito do direito e da liberdade. Estrasburgo é lá também o que o simbolo. Esse combate, nós temos seguido durante a pandemia. É um modelo baseado sobre um sistema econômico e social que mostrou a solidariedade lá também durante a crise. E nós temos ainda reforçado aqui e amanhã à Porto para adaptar as transições verdes e numérias e, lá também, apoiar de novo proteção aos nossos trabalhadores e permitir uma crescita e uma criação de emprego que seja synonyme de lutte contra a exclusão e a pobreza, de promovimento de legalidade entre as mulheres e homens do respeito dos fundamentais de todos os trabalhadores somos legítimamente em direito de nourrir, elas devem se inspirar das leções da crise. Primeiro, nós vimos que a solidariedade foi de pair com a soberania. Nós não podemos ter um modelo solidário, não podemos ser justo, não podemos ser ao seco dos mais fracos de nossas sociedades se não produzir e se não decidir de defender a soberania de nosso espaço. Nós nos dividimos ao início da crise um tempo para acheter des masques, parfois para fermer nos frontières, mesmo para a relance. Nós nos dividimos a cada vez que nós tínhamos dependentes, a cada vez que nós tínhamos confrontados a um risco que a resposta não era em nos mãos. Nós percebemos que a soberanidade é também a capacidade de produzir hoje e amanhã. E então, eu não acredito que nós vamos ter uma Europa que possa ser à a altura de sua história e de suas valores se ela não prende mais consciência que nos anos 80, 90 e 2000 do fato de que nós não somos simplesmente um grande mercado de consumidores aberto à todos os vens. Nós nos somos também, mas nós devemos se tornar de produtos. Nós devemos se tornar uma comunidade de grandes pesquisadores, de grandes criadores, de grandes artistas, de grandes industriels porque produzir, criar sobre o nosso solo. É garantir nossa soberanidade, a proteção de nosso modelo, de nossas valores. E essa soberanidade cultural, acadêmica, industrial, de pesquisa, é absolutamente essencial. A construir, é, às vezes, ir reconquérir as coisas que nós tínhamos deixadas. É identificar as nossas dependências estratégicas e a responder e a responder por des alliances industrielles, europeias, como nós começamos a fazer, lá também, sobre as baterias, o hidrogênio, o semi-conductor, o cloud. É réussir o que nós temos em alguns meses sobrevido, ser os primeiros produtos do mundo. Mas nós devemos ir bem ao-delá, porque, cada vez que há de uma dependência exterior, há de uma divisão europeia. Nós também aprendemos, durante esta crise, a segunda leção, que nossa Europa era incompleta. Quando a Europa a capacidade de agir, ela agir, desde o que a vontade política l'anime. Diz março 2020, eu disse, uma banca central europeia à la hauteur. Depois, uma suspensão pragmática de nossas reglas budgétárias e de concurrença, que permitiu o quanto ele custa, nossa vontade de relance. Mas, em muitos países, a União Europeia não tem as mesmas competências ou as mesmas medidas. Há um ano, ela foi tão desigualdade em termos de saúde. E eu acho que ela ainda é muito mais boa hoje. Essa faixa, ela explica nos dificuldades para nos coordenarmos. E então, nós também temos de tirar todas as leções. Face a grandes choques, como as pandemias, nós devemos renforcer nos capacidades comunes. car é o nível europeu que a resposta é pertinente. E aí, nós temos constatado que a Europa não estava muito rápido e talvez não havia bastante ambições. Há três anos, nesse mesmo hémicycle, eu diria a minha convicção que, face à autoritarismo, a única resposta que vai foi a autoridade da democracia. E essa autoridade, ela se ganha que por a eficaz e a velocidade. nossa democracia é uma democracia de compromisso, de equilíbrio, que é uma virtude que nós devemos proteger como um trésor, porque ela evite toda a homenagem. Mas também é uma pobreza quando ela se estoura em suas próprias procédures. E não há nenhuma fatalidade na verdade. Só que nós devemos, também, encontrar de l'efficacidade e de l'ambição. Poder, face a des crises, des adversidades, decidir mais rápido e, principalmente, decidir mais fort. Eu vejo os números de nossos programas de recherche, de investimento sobre os sujeitos industriais, de avenir. Quando eu os compare aos chinois ou aos americais, nós não estamos ainda no rendez-vous de essa ambition. E nós levamos de muitos meses para chegar ao longo de decisões de investimento que são cinco ou dez vezes menos importantes que nos amigos americais. Em outros termos, eu me felicite que os Estados Unidos de América inspiram de l'Europe para se tornar mais solidários em sua sociedade ou à l'étranger. Eu souhaito ardemment que nós, Européens, nos inspiramos dos Américos para encontrar o goût de l'avenir e de la vitesse, investir massivemente e ir mais rápido em seus investimentos. E então, nós devemos, em la matière, conseguir a ir mais rápido e saber sobre os sujeitos essenciais, encontrar de la força e de la vitesse. Esta crise, enfin, a touchado aos mais intimos de nossas vidas. Ela retratou nos horizons, bridou nos aspirations imposadas, des frontières à nos déplacements, à nos rêves. E eu vejo de visões de jovens e de jovens européens desfilaient devant meus yeux. Eu vejo nos artistas que hão muito souffert de esta crise porque eles foram privados de suas salles, privados do contato com o público. Não há de fatalidade e eu penso que o momento ao qual nós lançamos esta conferência é essencial porque é o que nós devemos encontrar o caminho de l'avenir. É de isto que com a Conferência sobre o futuro de l'Europe de encontrar uma respiração democrática collective. Ela deve s'inspirar de essas algumas leções que não são não exaustivas que eu voulu tirar, mas também de uma capacidade de encontrar perspectivas de longo termo e de forcer essa visão comum. Então, nós vamos a mais que são os mais mais que eu agradeço em seus trabalhos. Mas haverá um ano de debate ouvert a todos institucion ao Parlement aos partenaires sociais. Eu sei como ardemmente eu souhaito ser parte prenante de esses debates ao grupo de reflexión a todos os cidadãos do nível europeu à l'échelon local de a plataforma en ligne disponível dentro de cada diferentes Estados-membros do Parlamento Europeu e da Comissão devem ter em conta para reformar a Europa. E eu tenho um convidado ao nome da presidência francesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2022, que os trabalhos da conferência vão, justamente, vão, e nós precisamos de um convidado de todos. Essa conferência, nós a devamos a nossa jovem. É a ela que nós temos pedido os esforços os mais difíceis durante essa crise, e é por ela que nós construímos esse novo tempo da Europa. Porque se eu puder falar de todas essas valores e de todos os sucessos, é porque nós temos o privilégio de ter com a irmãs que fizeram muitas lutas, talvez dangerousas e terríveis, durante de longas anos. Então, para nossa jovem, nós também temos uma conferência que lhe dá toda a sua parte. Em França, nós lançamos hoje uma grande consulta online que permitirá ao menos 50 mil jovens de fazer valer suas prioridades, suas críticas, suas ideias, seus desejos para o Europa. E eu souhaito, assim, que, desde este ano, nós prendermos de novo iniciativas para os jovens, lá também concrétas e entre nós, soutenir os estudos que reprenam os cursos ou entram no mercado de trabalho, ajudar todos os que querem se lançar em uma aventura entreprenada, permitir a cada um de viver uma experiência em uma outra Europa, com a Comissão Europeia, com a Comissão Europeia, com a Banco Europeia de Investimento, com mais de maisais de maisais, com maisais de maisais, com maisais, Isso é para a método, e, para o fundo, isso será a vocês de lhe escrever. Eu espero que esta conferência, em todos os casos, sonne l'heure do retorno dos grandes projetos, das grandes ambições, das grandes rêves. Quelle Europa queremos nós em 10 anos, em 15 anos? Queas fronteiras para ela? Queas outras instituições? Queos grandes projetos projetos lançados em comuns? Como fazer de nossa Europa o líder da redução das emissões? E, eu espero, de uma neutralidade de carbono obtenida ainda mais rápido. Como é estabilizando essa Europa de l'éducation, de recorrer ainda mais forte, de nowas front tahunas, em espaço como nos océanos? Como es Boa finalizar, de continuarmos a escrever nosso novo例えば? Um poês do francês que foi un pouco wrapta os meus últimos anos, Patrício de la Tua do Pais, Sunэ da Madras, contride esta frase, todos os países que não tem maisometry serão condamnados a morrer de fio. Isso é o mesmo para nossa Europa. Se nós não temos mais de legenda, nós morrerão de fio. Nós temos uma legenda. Nós estamos de a passar rapidamente. Nós precisamos escrever de novo. É para nós, é para vocês, de fazer isso. Então, obrigado e eu conto sobre vocês. Obrigado, Sr. Presidente. E enquanto estamos prontos para a Quartete Karski, vamos nos dar a oportunidade de explicar para vocês como vocês podem participar na conferência que nós já ouviumos. Para começar, vocês podem enviar suas ideias para o mudança, suas preocupações, suas perguntas, na web de fio. futureeu.europa.eu Então, há também, há alguns eventos que vão se organizar em cada um dos países, em suas regiões, em presentia ou em distancião. Há um panel de cidadãos europeus representativos, geografia e sociologicamente. As recomendações de esses últimos vão ser classadas por thématiques, pras em conta durante a conferência plenaire, que vão reunir as três instituições, mas também os parlements nationais, os agentes sociais, e, obviamente, sempre os europeus. E o palco está ficando mais preparado para a Quartete Karski. Quartete, eles estão na próxima. Deixa eu te contar um pouco sobre eles. Eles são um quarteto multinacional, originando em Belém. Eles são multinacionais, porque são um Belém e três músicos polêmicos, trabalham juntos no idioma universal que a música é. Eles tomaram seu nome de Jan Karski. Ele é uma figura legendária na resistência, ou ele foi uma figura legendária na resistência, durante a Segunda Guerra Mundial. E a Quartete é particularmente inspirada pela Quartete Karski profunda compreensão e atitude incompromissante. Então, eles vão nos interpréter de novo. O primeiro movimento de l'op. 76, nº 1, de Joseph Hayden, um Quartete à cordes, escrito em 1797. Ele foi d'ailleurs descrito à l'époque como plein de inventions, de feux, de bons goûts e d'effets novateurs. Você vai poder julgar por você mesmo. Se isso é sempre o caso, vamos deixar se instalar esse Quartete, esse Quartete, mais exatamente, quando você está prêm. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Dovremo anche aumentare la A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto